Pois é, pessoal, a FIFA tirou da Globo a exclusividade sobre transmissão pela internet da Copa do Mundo de 2022. Vamos entender essa história, olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Alugo Veadinhos para o treinal do Papai Noel e Fábio RJ. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever por aqui, né? Pois bem, olha só, a gente está sabendo que a Globo andou perdendo um monte de eventos por aí. Perdeu a Libertadores, perdeu a Champions League, perdeu um monte de coisa por aí que ela tinha exclusividade, Fórmula 1 e coisa e tal. E o processo não parou aí, né? Na própria Copa do Mundo do Catar de 2022, ano que vem tem Copa do Mundo, galera, olha só que coisa. Ela tem exclusividade, mas o que está acontecendo? Ela está renegociando com a FIFA o pagamento dessa exclusividade, porque está sem dinheiro, né? Aquele negócio tem que renegociar. Até aí nada errado, está renegociando, é direito dela, faz parte, né? E, aparentemente, o que a FIFA está dizendo, já que ela não vai pagar o que ela tinha combinado, o contrato original, ela vai continuar com a exclusividade para a transmissão em TV aberta, mas a FIFA vai negociar com outras empresas a transmissão pela internet. Olha que coisa interessante isso, hein? Ainda está aquém da possibilidade, tá? Ainda hoje em dia assistir esportes na internet é uma coisa que não é tão bom quanto na TV aberta ou na TV a cabo. Aliás, TV a cabo continua com a Globo também. A emissora carioca continuará com exclusividade na TV aberta e na TV fechada, nos canais de Sport TV. Mas na internet fica aberto. E olha só o que acontece nesse caso, né? A internet, é o que eu falo, ainda não está no 100%. Quem assiste jogo pela internet sabe como é que é. Aqui em casa tem um vizinho meu que é vascaíno também, que mora aqui do lado. E é chatão assistir o jogo porque ele deve ter Sport TV, Premiere, não sei o que lá. E eu não tenho, eu assisto tudo por canal pirata na internet. E daí, quando está jogando, está no jogo, eu ouço ele comemorar e já sei que foi o gol do Vasco. Ou seja, a minha internet sempre tem alguns segundinhos de diferença em relação ao cara que está assistindo a TV aberta. Isso é uma coisa chata. Ainda tenho que melhorar futebol pela internet. Mas, no final das contas, não tenho dúvida alguma. É o futuro. É uma questão de otimizar a transmissão, fazer o streaming mais rápido. Não tem jeito. É só a questão de otimizar esse troço. É o futuro. Por quê? Porque permite muito mais liberdade. Você tem esse problema em grandes campeonatos, por exemplo, que às vezes é aquele jogo que você quer assistir. É um canal, tem que pagar um caro pra caramba pra assistir o jogo. Na internet você vê tudo. Copa do Mundo não tem esse problema. Porque a Copa do Mundo, todo mundo transmite todos os jogos praticamente. Agora, campeonatos brasileiros e coisa e tal, principalmente na Série B, né? Que chato. Você não consegue, não tem gente transmitindo aqueles jogos todos ali, né? Então, a internet é o que resta. E eu acredito que vai ser o futuro esse negócio. Então, esse fato da FIFA estar negociando com outras empresas, YouTube, Facebook, TikTok e outras empresas, pra viabilizar um acordo pra transmitir pela internet, é uma coisa bastante interessante. Mostra mais uma vez como a Globo, ela não só tá meio decadente, como ela tá também apostando na coisa errada. Não é que não ganhe dinheiro com isso. Certamente não vai ganhar dinheiro com a Copa de 2022, não tenha dúvida. A questão é, a tendência no futuro é a internet ser mais importante que a televisão, que a TV aberta, né? E a Globo continua focada na TV aberta. E, de novo, eu sei que muita gente acha que seria ótimo se a Globo falisse, se ela deixasse de existir, não sei o que lá. Eu não penso assim, não, cara. Eu acho que tá excelente. Estão fazendo o trabalho deles lá. Tem muita coisa de qualidade na Globo. Discordo do posicionamento político deles, não tenha dúvida. São os pandemínios máximos. Aquele negócio de não botou medo em todo mundo, não sei o que lá. Fez um escarcel danado. Concordo, acho um absurdo isso. Mas a verdade é a seguinte, esse negócio de opção, quanto mais opção, melhor. Prefiro que tenha a Globo, tenha a Band, tenha não sei o que lá. E tenha também todos os canais da internet, tenha o Terça Livre, tenha tudo quanto é canal pra assistir, que aí cada um assiste o que quer. Não tem nada de errado em ter mais opções. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.